Belly Gol! Belly Gol! Belly Rã! É ele! O iluminado do Belly Rã! Mas pode chamá-lo de Belly Gol! O início avassalador em La Liga! Caramba, olha a percussão! É uma cabra, vem naquele bico Se tu não tole agora, que é o Tindindim de mim? Que é o Tindindim de mim? Que é o Tindindim de mim? Aê, mulher! Hoje nós tá hitbando, hein? Aê, mulher! Hoje você desce ao meu comando! Vai, vai! Trepando 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 Para não votar ela vai trepando 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 Mudar E a rola Canife a noite toda A novinha não chovando, não bate em frente com Homem que é homem, não se bate numa gamba Tu é de verdade, você gosta de aprontar na Tu é de verdade, você gosta de aprontar na Tu é de verdade, você gosta de aprontar na Tu é de verdade, você gosta de aprontar na Trepando, trepando, trepando O Dário, o Dário é o La Canive da noite toda A novinha não chovando, não bate em frente Homem que é homem não se bate numa gamba Mulher de verdade gosta de apanhar na cana 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 Mulher de verdade gosta de apanhar na cana